A CIDADE NO BRASIL Então, como o André nos informou, nós vamos falar hoje, é que homo, é que homo, vendo latim, é como foi a forma como Pilatos apresentou Jesus no momento do julgamento dele. Aquela famosa passagem onde nós todos escolhemos, nós escolhemos barrabás, nós escolhemos barrabás ao invés de Jesus, e foi assim que Pilatos apresentou. E é que homo significa ex-homem, foi a maneira que Pilatos apresentou Jesus. E por que Jesus foi julgado? Se nós formos levar o pé da letra, se uma análise bem, Jesus era um grande provocador. Jesus cutucava a onça com a barra curta. Ele pegava a pesar. E ao mesmo tempo que muitos o odiavam, muitos os amavam. E infelizmente aqueles que o amavam eram tímidos. Ficaram quietos, e é por isso que a grande maioria escolheu barrabás. Porque o grande número que amava Jesus, optou por se calar. Vou fazer uma pergunta para vocês, esqueci agora. Quantos mandamentos Moisés recebeu de Deus mesmo? Dez. Dez? Ah, dez mandamentos. Então, quantos mandamentos tem no Torá? Quase. 613. É porque Moisés achou que Deus tinha sido muito econômico. Tem dez mandamentos só, vamos incrementar isso daí. E aí depois outros e outros. E ao todo tem 613 mandamentos no Torá. Torá é o livro, são cinco livros, né, que os hebreus consideram sagrados. Que foram ditados por Moisés. Então ali tem mandamento a satisfazer todo mundo. E há um grupo, havia um grupo, que levava isso muito a sério. Eles faziam questão de dizer-se puros. Puros por quê? Porque eles cumpriam a risco os 613 mandamentos. E mais do que isso, eles cobravam que todo mundo tinha que cumprir os 613 mandamentos. E Jesus veio para acabar com isso. Absurdo. E Jesus fez questão de violar um por um os 613 mandamentos. Ele não perdia uma chance de provocar os puros. Os puros eram um grande grupo de fariseus. Os poderosos. Os que estavam ali, ditando as regras, viviam mais da aparência, como Jesus provocou a eles, né. De forma bem dura, né. Jesus foi muito duro, né. E eles faziam de tudo. E o que Jesus fazia? Um dos mandamentos dizia que você não podia fazer nada de sábado. Porque o sábado era o dia consagrado a Deus. Então, até hoje, o judeu não pode fazer nada de sábado. Nós que temos o privilégio de morar aqui, perto de Dio, ali, naquela região ali de Long Branch, perto de West End, ali, tudo. Se nós formos passear no sábado, a gente vai ver o quê? Judeu andando a pé. Judeu andando a pé. Mas tem um pequeno detalhe. Ele tem que ir a pé para a sinagoga, só que não pode andar demais. Dez covados. É o que está lá. O covado é a medida que os judeus tinham na época de Jesus, de Moisés. É por isso que tem tanta sinagoga. Porque o judeu tem que ir a pé, porque ele não pode usar nenhum meio de locomoção. E não pode andar a pé. E não pode andar a pé. Então, tem que ter uma sinagoga a pé. É por isso que aqui está cheio de sinagoga. Porque eles não podem caminhar nenhum. Não se podia fazer nada no sábado. Aí, certo dia, Jesus estava com os discípulos caminhando e os discípulos estavam com uma fome danada. E era sábado. Aí, sabe o que Jesus fez? Eles estavam caminhando e tinha uma plantação. E Jesus fala para os discípulos, vai lá lá, pega lá umas espigas, eu não sei se é de milho ou de trigo, deve ser trigo, e vamos nos alimentar. E você sabe que os fariseus eram muito rigorosos e eles ficavam andando atrás de Jesus para apontar o dedo, apontar, acusá-lo. E falaram assim, mas como você vai colher no sábado? Ainda coisa dos outros. E ainda, não, mas não, não era dos outros. Aí que está, porque um desses 613 mandamentos tinha um pequeno detalhe. E dizia o seguinte, se você tem uma plantação, seja do que for, você é obrigado a reservar um terço para os pobres e os viajantes. Então, Jesus não roubou, porque dos 613 mandamentos, permitia a ele fazer isso. Porque todo bom judeu tem que ser caridoso. Está lá nos 613 mandamentos. Então, Jesus mandou, vá lá e pegue. E aí, os fariseus vieram acusar, como ousas acolher no sábado. E Jesus lembrou a eles, o maior rei que os judeus tiveram foi Davi. Inclusive, eles diziam que o Messias seria da linhagem de Davi, que foi o maior rei. E o maior rei Davi, ele foi perseguido por Saul, que era rei na época, e Davi era ainda jovem. E Davi, com os seus seguidores, estavam fugindo, e fugiram por muitos e muitos anos, e eles estavam com fome. E sabe o que eles fizeram? Entraram numa sinagoga e pegaram a comida que era destinada a Deus. Era sagrada. E comem. E Jesus fala, se Davi fez isso, por que eu não posso colher as espigas no sábado? E provocar o falecido. Uma outra coisa que Jesus fez terrível, gente, vocês não imaginam como enlouqueceu os fariseus. Jesus curou um aleijado. Sabe qual foi o grande pecado de Jesus? Naquela época, a doença era considerada uma punição de Deus. E só Deus é que podia perdoar pecados. Porque a doença era que tinha cometido o pecado. Então, ele só sarava se Deus perdoasse o pecado. Aí Jesus vai lá, cheio de fariseus, e cura um aleijado. E aí eles vieram. Fala, quem é tu? Com que poder você cura os pecados? Aí Jesus, para provocar, ele pergunta para o fariseu, o que é mais fácil? E o aleijado estava lá. O que é mais fácil? Eu dizer, os teus pecados estão curados, ou mandar ele levantar e caminhar? Aí os fariseus ficaram assim. Como eles não responderam, o que Jesus falou? Vai, os teus pecados estão curados. Levanta-te, pega o teu assírio e vai embora. O que aconteceu? É óbvio. Então, Jesus cutucava. Ele procurava arrancar o que cada um tinha dentro de si. Então, aquele que tinha maldade, o que que saía? Maldade. Mas aquele que tinha bondade, aquele que tinha um bom coração, saía coisas boas. Então, esses que amavam Jesus, eram aqueles que já tinham coisas boas dentro do coração. Aqueles que odiavam Jesus, tinham maldade, né? E assim é que Jesus foi trabalhando. E procurando mostrar para aquele povo, a realidade do Pai. A realidade verdadeira de nosso querido Pai. E ele foi juntando os miseráveis. Eu achei interessante a leitura que a Sarah fez. Porque a Sarah nos traz um outro aspecto daquilo que eu queria apresentar hoje. Na leitura que ela fez, com quem que Jesus fez a primeira ceia? Com quem? Com quem? Com quem? Com os pobrezinhos e com os publicanos. Quem era o publicano? Cobrador de impostos. Quem eram as pessoas mais desprezadas na época de Jesus? Os publicanos. Com quem que Jesus se juntou? Com o que tinha de pior em Jerusalém. O que tinha de pior em todo Israel. Porque também, dentro da cultura judaica, havia, primeiro, o judeu se considerava o povo escolhido por Deus. Um povo diferente. Eles eram os melhores. Os romanos, desprezados. Era assim, toda vez que passava um romano, o judeu cuspia. Para mostrar o desprezo que ele tinha por aquele que o dominava. Samaritano, então, o que era o que era? O que era o que era o que era o que era o que era? E dentro dos próprios judeus, havia os judeus melhores e os judeus piores. Publicano, desprezado. Pescadores, gente sem categoria. pastores era a escória da sociedade e assim tinha dentro da própria do próprio conceito judaico aqueles judeus que eram bons, fiéis a Deus e o resto então era assim que a sociedade fazia e quem que Jesus foi escolher para seguir aí prostitutas pescadores, coletores de impostos essa turma toda foi quem esse homem escolheu para ser os seus discípulos os seus aprendizes agora, você sabe o que que os seus discípulos mais se questionavam? o tempo todo ele se perguntava por que Jesus me escolheu? porque afinal de contas Jesus era o messias e vinha dando provas o tempo todo de que Jesus era o messias era o filho de Deus era o ungido era aquela figura que o povo havia guardado há mais de mil anos então imagina João, Pedro, Paulo, Tomé por que que Jesus me escolheu? e ficavam ali uns pensavam Jesus me escolheu porque eu sou especial porque eu sou grande porque eu vou ser alguém importante na corte de Jesus outros outros não conseguiam entender por que que Jesus os havia escolhidos porque na verdade todos eles tinham defeitos tinha um que era terrorista vocês sabiam? na época sim porque ele era um zelote os zelotes os zelotes eram terroristas eram judeus que não aceitavam o domínio romano e armavam emboscadas armavam formas de ridicularizar os romanos atacando os soldados que estavam mais desprotegidos e matando e fazendo isso fazendo aquilo roubando as armas do império romano eram os zelotes e dentre os discípulos de Jesus havia um zelote um violento um guerrilheiro havia dois ali eu não vou citar o nome para não deixar pegar a mão é, para não pegar a mão mas tinham dois ali que eram meio ruins gente do céu eram difíceis cabeça dura Jesus falava falava e eles não entendiam nada se você perguntar não era nada nada, nada, nada do que Jesus falava eles entendiam mas eles admiravam Jesus achavam Jesus o máximo seguiam Jesus havia um que eu não preciso citar o nome também que era violento explosivo ai se pisar no carro dele ele ia para cima tinha outros dois que tinham mania de grandeza tanto que a mãe deles está lá na bíblia que a mãe chegou para Jesus e falou ó Jesus vamos fazer o seguinte eu deixo meus filhos aí seguir você mas quando você assumir lá o poder um de cada lado primeiro você era o seu presidente o rei e os dois aqui já eram meus filhos e eles acreditavam nisso também aquele orgulho aquela ganância aquela coisa que eles tinham e assim todos eles tinham grandes defeitos e quanto mais eles ficavam com Jesus mais eles percebiam os defeitos que eles tinham porque Jesus pegava pesado cada vez que eles expressavam essas qualidades que eles tinham Jesus chamava a atenção deles Pedro Pedro guarda a tua espada quem faz pela violência morre pela violência você não sabe que eu tenho poder suficiente que se fosse pelo poder eu não podia pedir aos anjos que viessem aqui exterminaria todos eles mas não é este o caminho pegava pesado como todos e gradualmente eles foram sujeitos do grande milagre que Jesus faz porque de todos os milagres que Jesus fez o mais importante foi esse gradualmente com a convivência com os ensinamentos Jesus foi transformando essa escória para a grande maioria dos judeus em discípulos que transformaram o mundo diz a história não está na bíblia que quando Jesus estava meditando para fazer o sermão da montanha a parte culminante de toda a pregação de Jesus Jesus estava lá já no monte poucos dias antes de proferir o sermão e estava meditando sobre o que ele iria dizer como ele iria fazer tudo e Jesus não estava muito satisfeito com o princípio do sermão ele achava que tinha que ter algo de mais impacto uma introdução algo grandioso para poder chamar a atenção como ele queria daquela multidão que ele sabia que estaria lá presente e diz que ele estava lá já no monte meditando e pensando como faria e começou a olhar lá embaixo o acampamento onde os seus discípulos estavam e aí ele olhou de longe e viu a figura de um discípulo querido aquele que eu falei que era meio meio lerdo meio devagar para entender as coisas mas que tinha um coração maravilhoso e aí ele diz bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus depois olhou para uma discípula que estava lá que tinha sofrido e que esse sofrimento tinha se transformado em muitas lágrimas na vida dela e ele vendo como essa mulher tinha se tornado forte e toda a companhia que ela teve como ela foi acolhida por aquele grupo que o seguia Jesus diz bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados depois Jesus olhou aquele discípulo que eu disse para vocês que que era guerrilheiro que era terrorista e no que ele havia se transformado Jesus disse bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra depois olhando a multidão que já vinha se aproximando e que havia caminhado léguas e léguas e que estavam ali para ouvi-lo Jesus disse bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça porque eles serão fartos ainda observando ali o seu grupo e vendo toda a transformação que eles haviam tido aqueles que a princípio eram orgulhosos e queriam coisas muito grandes que quando Jesus estava chegando na Samaria eles haviam se enfurecido e querendo que um raio caísse para acabar com todos aqueles amaldiçoados samaritanos e vendo o que estava no coração desses discípulos Jesus disse para ele alto da morte bem-aventurados os misericordiosos porque eles alcançaram o misericórdio e olhando ainda mais uma vez para o grupo lá embaixo e com a visão profunda que Jesus tinha ele conseguiu ver o coração de todos os discípulos que havia estado Jesus disse bem-aventurados os limpos de coração porque eles verão a Deus e também já sabendo em tudo que eles haviam se transformado Jesus disse bem-aventurados os pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus mas neste instante na visão de Cristo que não estava limitada com o tempo nem com o espaço Jesus observou o que o futuro estava reservando para esses seus discípulos e aí como forma de consolo e de lembrete para esses discípulos Jesus ainda cumprimentou bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça porque deles é o reino dos céus e voltando para os seus discípulos disse bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa exultai e alegrai-vos porque é grande o vosso galardão nos céus porque assim perseguiram os profetas que foram antes de paz e foi desta maneira que surgiu todo o princípio do sermão da monta e quando Jesus foi perguntado o que significava isso tudo Jesus disse isso é um mapa um mapa claro um mapa para me encontrar mas Rabi como aonde que está a direção onde que está o caminho Jesus disse procurem todos aqueles que hajam desta maneira porque lá vocês me encontraram e até hoje este é o mapa que nós temos que seguir este é o convite que Jesus faz a cada um de nós através das bem-aventuranças este homem nos deixou a maior mensagem que ele poderia deixar a mensagem da transformação que o evangelho pode provocar em cada um de nós quando nós deixamos que Jesus faça parte da nossa vida quando nós permitimos que os ensinamentos de Jesus falem dentro de cada um de nós nós vamos promover a nossa transformação não importa o quanto nós acharmos que não somos merecedores o quanto nós acharmos que nós somos inferiores cheios de pecados cheios de defeitos seja lá o que for se realmente nós acreditarmos nisso o milagre de Jesus se repete porém o milagre de Jesus exige que nós caminhemos com ele tome essa cruz e me siga a sua cruz são os nossos defeitos não importa vamos seguir com os defeitos apesar dos defeitos e por causa dos defeitos porque isso vai nos propiciar sermos transformados por Jesus pelos seus ensinamentos por tudo de maravilhoso que ele sempre traz para cada um de nós esse homem veio até nós por muito amor por toda a humanidade e ele veio demonstrar que não existe ovelha perdida que ele é o grande pastor porque se nós seguirmos essas indicações todos nós teremos um futuro do Deus todos nós iremos nos transformar sermos grandes sermos os herdeiros do reino dos céus é um convite tentador quem não quer alguém quer sair fora pode pegar a porta está ali mas o convite está de pé até hoje está ali para todos nós podermos seguir porque foi para isso que ele veio para provocar provocar cada um de nós e provocar porque é difícil gente não é fácil mas Jesus está o tempo todo nos provocando vai pega faça vocês perceberam como Jesus ele era impositivo como Jesus ele não dava chance para nós darmos outra resposta quando ele chegou lá no no poço como é que chamava o poço lá onde a água bruguglava né Siloé Siloé e ele chegou para o para o aleijado que estava lá e falou assim você quer ser curado então levanta ele dava a ordem levanta e o poder dele era tão grande que ninguém questionava ele chegou para o leproso e perguntou para ele o que queres que eu faça para o cego o que queres que eu faça eu quero ver pois então teus pecados estão curados tua vista está recorrada ele era provocador ele provocava o que tinha dentro de cada um de nós aquele que tinha fé Jesus Jesus tua fé te sobra porque a minha provocação teve resposta resposta positiva porém aqueles que traziam dentro de si a maldade esses foram que lutaram para que Jesus fosse para a cruz porque eles ganhavam muito com a situação que estavam eles não queriam mudanças porque eles enriqueciam eles se mostravam superior eles se enchiam de orgulho de prazer de toda aquela situação mesmo a custa do povo simples e um do outro então esses não toleravam a Jesus e esses acabaram levando ele à cruz e quanto eles achavam que haviam derrotado Jesus que eles haviam vencido Jesus veio e disse eu venci o mundo porque Jesus venceu até a morte Jesus veio mostrar o reino dele porque quando Pilatos ali perguntando a Jesus um pouquinho antes de apresentá-lo a multidão Pilatos perguntou tu és rei tu és rei e o que que Jesus disse sim eu sou mas meu reino não é deste mundo Jesus não negou o poder que ele tinha não negou a capacidade que ele tinha para Pilatos mas deixou muito claro meu reino não é deste mundo e fica para todos nós este convite maravilhoso e até hoje este convite deve ecoar nos nossos corações e no evangelho segundo o espiritismo lá no capítulo 4 se me falha a memória o Cristo consolador o espírito da verdade e nada mais é do que o próprio Jesus nos traz uma mensagem que é aquele convite aquela provocação que ele faz sempre e isto ainda é para nós que muitas vezes ainda estamos inseguros em qual caminho seguir e lá Jesus diz sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar os fracos os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos venho salvá-los vinde pois a mim vós que sofreis e vos achais oprimidos e sereis aliviados e consolados não busquei alures a força e a consolação pois que o mundo é impotente para dá-las Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do espiritismo escutai-o estirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade a mentira o erro a incredulidade são monstros que sugam os vossos mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais que no futuro humildes e submissos ao Criador pratiqueis a sua lei divina amai e orai sede dóceis aos espíritos do Senhor invocai-o do fundo de vossos corações ele então vos enviará o seu filho bem amado para vos instruir e dizer estas boas palavras eis-me aqui venho até vós porque me chamaste e assim Senhor graças a Deus Música Legenda Adriana Zanotto